vai vendo a presepada, cheguei em casa crendo que ia tomar um leite gelado já fui colocando granola e já fui colocando na boca, quando senti um amargo, um azedo nossa esse leite está estragado, eu cuspi uma lapia tudo fora, aí a hora que eu ia jogar tudo fora eu li iogurte, sorte que eu tinha comprado mais uma caixinha, só que essa sim, é de leite eita vida, a presepada era muito ruim, que eu confundi, quer dizer, na verdade não era nem para mim ter comprado esse iogurte porque eu queria comprar dois leite, na verdade, é que um estava do lado do outro eu acabei pegando esse aqui também, mas eu estava caçando uma data mais longa, para não estragar fiquei mais tento na data do que no próprio conteúdo, é a minha gafe de hoje 疲れ様でした